O Benoit estava procurando um adversário no mês. Você aceitou a luta cinco semanas antes do evento. Por que e como você se preparou para isso? Eu já vinha treinando, eu já estava em ritmo de camp. Então, quando me ofereceram o Benoit à Saint Denis, eu não pensei duas vezes e aceitei a luta. Tivemos quatro semanas e meia ali para fazer um camp e eu te garanto que foi um dos melhores camp da minha vida. Na França, as pessoas estão impressionadas pelo seu nível. Como eu disse, você pode ser top 50. O que você está lutando com qualidades? Ah, minhas qualidades no octógono variam muito. Eu tenho muito cuidado durante a luta. Eu não sou aquele cara que me expõe muito. Mas na brecha, eu busco o nocaute ou a finalização. Você acha que você tem o nível para o top 5 nessa divisa louca? Ah, eu acho que eu tenho um nível para ser campeão. Eu entrei no UFC para ser campeão. Então, eu não acho que eu não estou nível do top 5 ou top 10. Eu tenho um nível para ser campeão. Você não perdeu 1-5 desde 9 anos. Você tem 13 ganhas em um jogo. O que mudou desde a sua última derrota? A derrota nos ensina muito. Da minha última derrota para cá, eu me tornei um profissional de MMA. Um atleta compromissado, um atleta. E eu coloquei no meu coração que eu falei que eu não ia perder mais. E Deus está vindo esse propósito que eu fiz. E de lá para cá, eu não perdi mais. Vamos falar sobre o seu atleta. O seu atleta número 1. Por que você gosta de boxe? Eu treino boxe desde quando eu tinha 5 anos de idade. Comecei no kickboxe, migrei para o boxe. Então, o boxe está na minha vida desde quando eu tinha 5 anos de idade. Então, eu tenho um amor muito grande pelo boxe. Fui competidor de boxe por vários anos. Então, o boxe é tudo para mim também. O que você acha do Benoit Saint-Denis? Você acha que ele é um atleta completo? Sim, eu tenho um grande respeito como atleta, como pessoa. É um excelente atleta. Um atleta agressivo que busca luta, assim como eu. Então, total respeito pelo Benoit Saint-Denis. Benoit, você é um atleta espetacular, um atleta agressivo. Estou com a dor. Esse atleta olhe como bruto? Sim, com certeza. Eu estou preparado para a guerra. Eu vou entrar ali, vou buscar a luta o tempo todo, um nocaute. Vou buscar a finalização. E eu acredito muito que será uma guerra. Acredito que vai ser luta da noite. E é isso. Benoit estava na armada no passado, no militar franco. Ele falou contra os terroristas. O que você acha disso? Eu tenho um respeito muito grande por ele. Por causa disso. Eu acompanhei a história dele. Eu vi que ele era um soldado, um policial. Então, eu tenho muito respeito pelos policiais. Só que sábado, lá dentro do octógrafo, uma coisa vai ser diferente. Uma palavra sobre a última luta contra o McInery. O Flavigny. Foi um buzz, buzz, um world buzz. O que você acha disso? Aquela vitória contra o McInery foi surpreendente até para mim. Eu não esperava ter feito aquilo. Mas não desacreditem que sábado pode acontecer a mesma coisa. A última luta para os fãs franceses. Um pronóstico. Ah! Mandar um abraço para a galera da França. Só que sábado, infelizmente, para vocês, eu vou acabar com a alegria de vocês vencendo o Benoit Saint-Denis. E o Neymar é melhor do que o Mbappé. Por favor. Basta ir. O que eu ia continuar com o Mbappé. Pode ficar com o Mbappé. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.